Voltamos com o RIC Notícias Noite, um temporal hoje à tarde, alagou também a BR-376 na saída de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Carros ficaram embaixo d'água e a rodovia também teve que ser interditada. Lucia Piquete já está aqui para trazer essa informação para a gente agora também. Lucian, a chuva veio acompanhada de graniz, a situação também ficou complicada nessa importante rodovia do estado, não é? Exatamente, Simone, veio acompanhada de graniz, a chuva que atingiu Ponta Grossa nos Campos Gerais, temporal derrubou árvores, teve registro de destelhamento, várias ruas alagadas, inclusive o principal acesso ali à BR-376, uma espécie de vale ali no asfalto, ficou inundado, parecia um rio, pelo menos um carro ficou submerso. A pista, como você bem disse, foi totalmente interditada, a Polícia Rodoviária Federal está neste momento por lá orientando os motoristas, a rodovia segue interditada naquele trecho, o Corpo de Bombeiros também atua, não para, né, atendendo a todas as ocorrências relativas a esse temporal em Ponta Grossa nos Campos Gerais. E toda a atualização desses estragos ocasionados pela chuva lá nos Campos Gerais, você encontra no nosso portal, que é o riquemais.com.br. Eu volto com vocês. Tá certo, Luciano, trazendo informações ao vivo sobre essa interdição parcial também na BR-376, na região dos Campos Gerais, então atenção motorista que for pegar a estrada agora à noite, né, Luciano, há pontos de bloqueio, há sinalização com cones, a pista está parcialmente interditada, então o motorista tem que ficar muito atento para não acabar se envolvendo num acidente grave também na rodovia.